Quem fizer mais dinheiro com itens pescados em 24 horas, ganha 5 mil reais. Bom, chegamos aqui na ponte, como vocês podem ver, Jeová da Glória. Só que, gente, eu já cheguei aqui com um negócio que eu não gostei muito. Aqui é muito raso. O que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, tem uma cordinha menor e tem uma outra corda maior lá no carro. Eu vou amarrar aqui meu ímã e vou tacar umas vezes ali perto, na estrutura da ponte. Chegamos aqui, onde eu posso encontrar alguma coisa ou eu posso encontrar nada. Bom, eu vou me proteger porque eu tenho as mãos delicadas. Vai que eu encontro um metal aqui, velho. Aí, né? Doença. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar isso aqui. Porque, mano, eu escolhi um lugar muito da hora. Isso aqui é um lago, né? É perfeito pra eu tacar e ir puxando um monte de coisa daqui, porque aqui perto tem um bairro. Eu vou ter grandes chances de achar alguma coisa aqui. Será que a população... A população tá andando ali no parque. Será que a população deve saber o que acontece por aqui? Com certeza não. Isso é um ímã de pesca magnética. E, basicamente, é isso que ele faz. Opa! Fisguei! Fisguei um pedaço de ferro! Inclusive, ele gruda muito. Olha isso. Juro, você fazia muita força. É muito forte esse ímã. Ele aguenta 200 quilos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tudo errado, velho! Ó, se eu não tivesse prendido a corda. Acertei cheio! Opa, 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 opa! Aqui. Ó, pegamos algo grande aqui, hein? Tá pesado! Ai, desculpa! Será que nas regras eu tava falando que é só feno que podia pescar? Nossa senhora, pai! Aqui é tipo o Beto Carrero! Não puxou nada. Nada. Nossa senhora! O que que é isso, gente? Terras magnéticas. Vamos tacar mais pro meio ali. Pedra. Só tô sentindo pedra, cara. Eles podem ir em qualquer lugar do Brasil. O importante é que seja nas próximas 24 horas. A gente tem algumas regras nesse desafio. A primeira regra é que eles não podem vender os itens que eles pescarem pra família e nem pra amigo. E senão fica fácil. Segunda regra, eles só podem vender os itens que eles pescarem. Se alguém, por exemplo, sei lá, um pescador do lado tá pescando alguma coisa e dá um item pra eles, não. E a terceira regra é a mais importante. O que tá valendo é o quanto eles vão ganhar de dinheiro. Não importa quantos itens eles pescarem, quais itens eles pescarem. O importante é fazer uma grana boa. Quem fizer isso, ganha. Opa! Ih! Peguei alguma coisa. Ih! Peguei! Peguei uma ferramenta, mano. Caraca, velho. Olha isso aqui. Aqui, ó. Ih, tá funcional ainda, hein? Eu já vejo opção de venda nisso aqui. Bem feito, polido, eu acho que dá pra colocar um preço bacana, velho. Opa! Aham, mano. Tô falando que eu vou ter essa pedra, cara. O que é isso aqui? Nossa senhora. Achei o anel do Senhor dos Anéis. Isso aqui vale uma fortuna. Isso aqui não vale porcaria nenhuma. É ferro. Ferro. Eu vou juntando coisa, mano. Vou juntando coisa. Tudo bem. Queria achar alguma coisa muito mais da hora? Queria. Mas por enquanto é isso que a gente tá tendo. E aí? Mano, onde você tá? Caraca, você tá embaixo de uma ponte. É sério isso? Tô embaixo de uma ponte e já tô na minha primeira pisgada aqui. Fisgou alguma coisa? Não sei. Acho que não. Tá muito leve. Vou fazer uma pausa na minha pescaria que tá dando certo nesse local. Pra ligar pro Senhor Pedro Afonso e ver se o nosso maior objeto vale alguma coisa. Quero te fazer uma pergunta sincera. Acabei de encontrar um maior objeto que eu poderia encontrar nas águas de Londrina. Você achou um boi. Eu quero saber se ele vale. Um pneu? Eu só quero fazer um teste. Pega aí o ímã. Tá com o seu ímã? Coloca no pneu. Ah, foi desse jeito. Foi. Se você resgatou o pneu desse jeito, tá valendo. Cheguei em outro lugar aqui, cara. Cheguei em outro lugar e esse aqui parece ser promissor. Primeira coisa, não tem muito acesso. Tipo, se eu quiser descer aqui, eu vou ter que entrar. Eu vou ter que quase entrar. Então, eu acho que é bom pra quem vem aqui, joga alguma coisa, né? Faz um desserviço. Nossa. É que assim, nós temos aqui uma divisória de rio. Então, tudo que tem nesse rio que não serve, cai pra esse rio aqui. Aqui já começa a enxergar o fundo do rio já. E eu tenho medo. Tá vendo aqui? Nossa, olha o pé ali, ó. Eu tô descendo aqui. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa que tá passando de um rio pro outro. Eu não tenho a menor ideia quem pode ganhar esse desafio. Porque, tipo, o Caio e o Ian, eles pagam de pescador às vezes. Quando a gente fez o vídeo da ilha, que a gente ficou 50 horas, por exemplo, eles estavam todos lá. Nossa, vou pescar, vou pescar. No final das contas, eles não pegaram nenhum peixe. O João, ele já não é um pescador nato. Então, cara, eu não sei quem vai ganhar. Inclusive, coloca nos comentários nesse exato momento, hein, que vocês acham que vai vencer. Porque eu quero ver se vocês vão acertar. Descendo o ímã. Acho que eu peguei alguma coisa. Meu Deus, eu peguei alguma coisa. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Que isso, mano? Tá pesado pra caramba esse negócio, mano. Mano, que porcaria é essa? Que da hora? Parece que tá aqui no rio faz muito tempo ainda, hein, mano? Puxar bem devagarzinho pra não soltar se tiver pego alguma coisa. Parece que tem um negócio grudado, hein? Parece que tem um negócio grudado ali. Tem um negócio, tem um negócio, tem um negócio. O que é isso? É uma ferradura de cavalo, velho. Aí, gente, primeiro achado, uma ferradura. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo, Jesus. Cara, eu tô aqui faz um tempão, tacando, buscando linha. E, cara, por enquanto eu não achei nada. Nada, além daquela inchada velha, ó, que eu achei. Pior que eu não consigo nem enxergar o fundo, mano. Achei, achei, vem, vem, vem. Mano, pesado pra caramba, velho. Mano, eu me desgrudo, ó. Mano, não sai. Mais um pra conta. Bom, subimos aqui, ó. Como vocês podem ver, ponte sobre o rio Tibargin. 300 metros de oportunidade pra uma pesca magnética. Um, dois, três. Só que, cara, olha isso aqui. Mesmo no meio da ponte, aqui tá raso, ó. Tá dando pra ver o Iman daqui. Pega, 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 pega. Engatou. Engatou. Não, soltou. Não, tá aqui. Ah, moleque, peguei. Peguei, peguei, peguei. Que isso, mano? Peguei um... Tem a minha inicial, velho. Isso aqui é pra marcar bolha? Olha lá, tá com o meu nome, hein. Big Joe. Chegamos aqui no pedalinho agora e eu vou falar pra vocês um problema. Pedro Afonso não disponibilizou dinheiro pra gente. Então eu vou tentar negociar com os rapazes. Olha, mano, tranquilo? Bom demais? Tranquilo? Meu patrão me deixou sem nada de grana. Tipo assim, eu preciso ir lá no meio. Você quer usar o pedalezinho, né? Vamos combinar assim. Se eu encontrar qualquer coisa lá no meio que vale algum dinheiro, posso pagar você com isso? Tá. Depende do que for, pode. Parece que tá com um pezinho a mais aqui, hein. Vamos ver. Vamos puxar aqui e a gente vê. Eita! Pera aí. Caraca! Olha isso! Achei um... Um espeto. Vamos sair de mó banana aqui da ponte. Mano, eu acho que tem alguma coisa ali, ó. Ah, certeza que tem coisa ali, velho. Dá pra ver daqui. Parece um... Mano, parece um liquidificador, velho. Ah, Jesus Cristo, não vai dar certo isso aqui. Pum! Desgrilo! Eu tô sem trava no pé. Eu não sei o que botar isso aí e tá me dando medo desse negócio. Ó, já vou pescar aqui. E eu vou amarrar aqui, galera, pra não ter perigo. E eu lembrei desse lugar, então o que eu vou fazer? Eu vou tá pescando aqui, ó, na barragem. E depois a gente vai pegar o barquinho e ir lá pro meio do riozão pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Mano, a gente vem puxando. Parece um ventilador estragado, velho. Bom, é óbvio que tá estragado, né? Não, não foi, não foi, não foi. Peguei, peguei, peguei. Ah, moleque! Yes, baby! Peguei! Essa porcaria véia! Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem uma tralha, né? A gente tem um ventilador véio. Tá com fio ainda. Então, tipo, tá pra vender esse fio. Mano, eu acho que eu peguei uma coisa muito pesada agora, velho. Não, eu acho que eu preciso de ajuda, velho. Vou ter que passar aqui, velho. Mano, tá muito pesado, Eliseu. Mano, olha isso aqui. Mano do céu! Um perro, velho! Mano, que mojo. Eu vou testar aqui pra vocês, pra vocês entenderem qual que é a dificuldade da pesca magnética. Eu vou jogar esse escudo do Capitão América na piscina. E ele não afunda. Aí, ótimo. Aqui é uma piscina, né? Então a água é transparente. Então eu tô enxergando as coisas. Ó, enganchou. Ah, isso aqui, ó, escapa, velho. Tem que encontrar aqui o lugar que tá com mais quantidade de ferro. Aí, ó, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Fisguei. Caraca, moleque! Como eu falei, aqui é uma piscina transparente, então eu tô enxergando tudo. Agora imagina num lago, num rio, que a água é turva e não dá pra enxergar onde eles estão jogando. É, gente, teve o barco sim, já tamo aqui, ó, preparado pra chegar lá no meio e ver se a gente consegue pescar alguma coisa. Na hora que chegar lá, Fê, só tirar o... Quero pegar um carro, um carrinho do ano, zero. Nossa senhora! Que que é aquilo, mano? Tá, eu tenho uma carcaça ali de moto, mano, parece. Será que o Iman prende, velho? Nossa, meu Deus! Que pesca nervosa! Puxa, não, soltou, soltou. Tem que puxar ele ali pra pedra, que ele não vai subir aqui. Opa, talvez suba, talvez suba. Nossa, mas como tá pesado, meu amigo, como tá pesado. Mas tá subindo. Tá vindo, tá vindo o monstro. Tá vindo o monstro. Ah, tá ali. Ele parou. Eu vou pegar essa caixa. Eu vou pegar ela. Peguei. Nossa, mas olha o peso disso aqui, mano. Eu vou vender isso aqui por 9 mil reais. Não quero nada mais, nada menos. Tá de sacanagem. Cara, olha isso aqui, relíquia. Mas isso aqui não presta mais, cê sabe, né? Então eu acho que não vai passar, é? Produção! Eita! Oh, 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 oh! Tá puxando o barco! Tá puxando o barco! Carma lá! Eita, pega! Meu Deus, calma aí, gente. Eu vou me aventurar. Coisa que normalmente eu não faço. Caraca! Mano, o que que é isso aqui é de cavalo? Não pode puxar com muita força também, que senão ele desprende. Mas aqui tem coisa, certeza. Ai, soltou! Eu senti soltando. Eu senti soltando. Tava muito perto, quietinho. Tô agora em outra região. E cara, eu vou falar pra vocês. Eu acho que eu tô acabando, cara. Eu peguei bastante coisa, velho. Tudo bem, tudo inútil. Tudo inútil. Mas, pô, se eu pegar pra vender algumas paradas e tal, eu vou pegar um dinheirinho, mano. Tem um negócio aqui. Aê, galera! Olha o que eu encontrei, velho! Mano, bora que o tempo tá acabando, filho. Bora, 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 bora! Acho que tem coisa, velho. Meu Deus do céu! O que que é isso? É uma enxada isso aqui? Um troço de uma foice de carpim, gente? Nossa, meu Deus! Esse aqui não sai, não, tá? Bom, galera, chegamos aqui no meu último local. Sem cair. Ah, mano, olha aquilo ali. Mano, quem que joga uma roda? Opa! Opa! Achei alguma coisa! Achei alguma coisa, mano. Nossa Senhora! Peraí! Mano, que que é isso? Meu Deus! Eu achei um taco de golfe, mano! Cara, achei aqui, ó. Taco de golfe, lanchinho, venda. Tudo bem, é novo. Esse aqui é novo, mas, pô, tá semão, mano. Um negocinho desse aqui, ó. Eita, meu Deus! Nossa Senhora! Um serrote, velho! Olha isso! E tem mais... Meu Deus, dois em um. Peguei um parafuso. Olha como ele tá enferrujado, esses negócios, tá? Isso aqui é muito pesado, velho. Juro, velho. É muito pesado. Isso aqui é roda de moto. Mano... Mano, eu peguei uma coisa bizarra. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, eu tenho que tirar com o imã, senão os meninos não vão dar valor nisso. Prendeu em alguma coisa, hein? Tudo bem, que eu acho que é o rio inteiro que prendeu aqui, mas eu tô sentindo. Nossa, mano! Tô ouvindo barulho de lata. Tá vindo, bicho! Mano, tá aqui no meio. Peguei. Tá aqui no meio, velho. Nossa Senhora! Que cheiro de mato! Meu Deus, velho! Mano, vocês têm noção, velho, que eu achei um cofre aqui, mano? Mano, tá cheio! O cofre tá cheio! Cara, minha estratégia vai ser desenterrando aos poucos, porque, tipo, ela tá muito pesada e ela não quer sair, ó. Mano, já saiu da água, né? O que é que aquilo é uma espada? Não! Uma espada. É um espeto de churrasco! Jesus amado! Preparados? 3, 2, 1... Nossa Senhora! Que mira, rapaz! Meu Deus do céu! Vamos ver. Nossa Senhora! Tá ensopado. Ai, meu Deus do céu! Cuidado! Vamos aí. 9 tipos de bactéria caiu agora nessa água. Galera, ó. Tirei minha dúvida com a produção aqui. Uma placa já tá metade pra fora. Eles liberaram. Pegar com a luva. Nossa, mano. Isso aqui é muito pesado. Agora eu entendi porque eu preciso fazer academia. Se fosse o Victor, com certeza ele estaria tirando isso aqui com uma facilidade. O legal desse vídeo é que além da gente criar esse desafio, essa competição, o entretenimento, a gente também tá conseguindo limpar pelo menos um pouquinho aí dos rios e lagos de Londrina e região. Tô fazendo a mesma... Meu Deus, tem um saco preto aqui. Meu Deus, o que que é isso? Vamos lá, muito acalma com... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, eu tô achando que é uma... Só que é uma... Parece ser de verdade. Tem um saco preto, credo. Ah, é uma Airsoft. 10 mil cruzeiros. Caraca, mano. 10 mil aqui, 10 mil aqui, 20 mil cruzeiros a gente tem aqui. Tá cheio de moedas. A gente tem moedas aqui, praticamente moedas de guerra, mano. 1945, ano que acabou a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é história, mano. Juntar essas coisas e agora procurar algum lugar pra vender essas paradas, mano. Esse com certeza é meu maior achado. Depois dessa, pra mim já deu. Eita, tem coisa. Eita que tem coisa, meu povo. Agora, o que que é isso? Cara, eu não sei o que que é isso, mas sei que é de ferro, ó. Aqui grudou. Aqui ferrou. Tá vendo? Tá pesado. Meu Deus, olha o tamanho disso. O que que é isso? Caraca! Eu nunca vi isso na minha vida. Alguém aí que já tenha visto, deixa aí nos comentários. O que que é isso aqui? Os três conseguiram pegar muita coisa aí nos rios e nos lagos, né? O Caio conseguiu pegar uma placa gigantesca que eu não sei nem como que ele vai vender. Porque é muito grande. O João achou um cofre. O Ian achou uma airsoft, cara. Cada um deles achou uma coisa bizarra. Mas agora eles vão utilizar o restante do tempo que eles têm pra fazer dinheiro. Porque não adianta nada eles só acharem o item. Eles precisam ganhar o máximo de dinheiro. Porque é isso que vai dar vitória pra eles. Eu quero saber como que você conseguiu tirar essa placa gigantesca do lago. Quem sabendo que eles compram ferro por peso. Você vai vender no ferro velho. A ideia é vender no ferro velho. Quanto que você pretende ganhar com isso? Eu não tenho ideia de valor. O Caio e o Ian conseguiram vender todos os metais deles em um ferro velho. O pneu que o Caio achou foi pra uma borracharia. E o João ficou em negociar tudo o que achou em um antiquado. Apenas o item mais valioso de cada que tá muito difícil de vender. Então na verdade quem compra isso aí é a dona GZ. Você já posso levar o ferro lá ou não precisa estar com ele? Não, pode. Pode levar. Obrigado, viu, querido. Isso aqui é igual o que nós andamos lá no lago. Mas aqui tá mais caro. Ela paga 30 reais. Eu não vou nem negociar. Eu não vou nem negociar. Porque eu acho justo esse valor. Eu trouxe esses dois itens aqui, ó. Do cavalo do Dom Pedro I. Isso aqui é relíquia. Esse aqui dá pra pagar 10 reais nesse. E esse dá pra pagar 5. Quinzão os dois? Cara, fechou. É o grande X da questão. Eu achei um pote de ouro. Tá cheio de dinheiro. Cheio de moeda antiga. Cheio de nota. Tá pensando em quanto nisso tudo? 8 mil reais. Pra eu avaliar tudo isso aqui. Vou demorar uns dois dias. Vou avaliar uma por uma no catálogo. Vou te falar que eu não tenho dois dias, mano. Você é tipo... Ô, ai. João, então fala o seguinte. Pegue esse trompete. Vamos mandar um pouquinho você aqui. Tudo bem? Prazer, Caio. Essa querida placa. Vender você não vai conseguir. Vender eu não consigo, não. Porque notícia é triste. Coisa boa. Coisa boa. Bom, gente. Hora da verdade. Tá aqui, ó. A bichuda. Vale 300 ou 5 mil. Cara, eu acho que não vai dar pra aproveitar. Aqui, velho. Vai ser o cano interno. E eu aceito 50 um nela, velho. 50 um? Ué, acho que eu que dá, mano. Fechou? Eita, coisa boa. Se eu posso te fazer, te dar... Aqui, nesse lote aqui. 100 reais. 100 é um aqui? 100 é um. 8 mil reais, você acha que não... Não tem como. Beleza. Trato feito. Eu tô rico, rapaz. Eu tô rico. Consegui vender. Deu certo. E agora, mano, é torcer pros moleques terem achado só lixo. Eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Infelizmente, esse vídeo não foi gravado em 24 horas, porque tivemos um problema no meio do caminho. Eu e o João pegamos dengue. Então, o João gravou em um outro momento do que o Ian e o Kai. Só que, a partir do momento que começou a pesca, foram 24 horas pra todo mundo. Inclusive, eu estou com dengue nesse exato momento ainda. Mas... Melhor as pedras mesmo. Você, Kai. Eita, não. Ó, trambiqueiro. Vamos lá. 10 reais, 20 reais, 30 reais, 40 reais, 45 reais em uma pesca magnética. Tem pizinho de amônia, tem pizinho de amônia. 45 reais, Kai. Vamos ver você aí, ó. Eita. Só que ele já eliminou o Kai. 50 reais. 50, 60, 70 reais. Só tem 2 reais. Eita, tá estranho. 2 reais? É muito azul essas nossas... Eu tô vendo uma mais azul. E... Duas! Duas garofas, baby! 102 reais! 102! 202 reais, verdade? É que eu tô suando. Você tá achando que é zoeira? Isso é dengue, eu preciso acabar rogando esse vídeo. E eu vendi, simplesmente, um tesouro, mano. Eu achei um tesouro, eu achei um... Não, deixa eu ver, deixa eu explicar. Eu achei um pote cheio de moeda antiga. E você vendeu isso a quanto? E aí eu levei pro antiquário, vendi por 100 reais. Ótimo! Esse vídeo a gente conseguiu achar antiguidades, relíquias, tesouros... E a gente vendeu por... Isso. É isso. Joãozão é o vencedor! É o rei da pesca magnética! Agora eu fiz embora, tô sono demais. Deixa o like nesse vídeo. Tô tudo bem. Vai se tratar.